Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres pares, você que nos assiste pela TV Câmara. Eu estou muito feliz nesse dia por poder contribuir com a nossa cidade. É interessante que hoje é um dia aonde nós estamos aqui nessa Câmara Municipal, tendo a participação da população. Quero parabenizar a população por participar dos nossos trabalhos, que é tão importante a participação da população, que muitas das vezes nós vivemos aqui nesta casa, sozinho, e parece que a gente está falando aos ventos. E hoje está um dia gostoso, caloroso, muita gente ouvindo a gente nos nossos projetos aqui dentro. Eu gostaria de começar aqui falando a respeito da Guarda, da Guarda Municipal, que nesses 53 anos de existência, tem contribuído com a cidade, tem favorecido para a segurança na nossa família. E parabenizar, parabenizar mesmo, porque vocês merecem, quando se fala de Guarda Municipal, se fala de família. Falando de família, fala-se de base da sociedade, porque uma família com a sensação de segurança, ela se torna uma família mais feliz. Eu quero também deixar aqui, explícito, como vereador nessa casa, que eu estou favorável à Guarda Civil em suas reivindicações. Porque são reivindicações legítimas. Como, por exemplo, a reivindicação que eles estão fazendo a respeito da elaboração da sua lei orgânica própria. É mais do que justo ter a sua lei orgânica própria. Até porque é para consolidar o plano de carreira da Guarda, que vem somar na segurança da família. Também quero dizer aqui a respeito da reivindicação da Guarda, a respeito do seguro de vida. Vocês já imaginaram um profissional, um guarda civil, sair pela rua, defendendo, entrando muitas das vezes em situações constrangedoras, difíceis, e não ter um seguro de vida. Então, também é uma reivindicação legítima dos nossos anjos, eu diria assim, porque a Guarda Municipal, realmente, ela nos traz segurança. E também, eu quero dizer a respeito da reivindicação deles também, que é o quê? Que é o adicional de risco. Que hoje eles recebem 20% e estão reivindicando 30%, conforme já está estabelecido pela presidência da República. Por que que Jacarei não adota isso também? Por que que o nosso executivo não abre uma discussão, não abre uma conversação e valoriza esses profissionais da nossa cidade? A Guarda Municipal é um patrimônio da cidade. Eu quero também dizer aqui e reforçar que eu estou do lado da Guarda Civil, porque a Guarda Civil é do povo. Agora, não fica só na Guarda Municipal, por quê? A gente percebe a gestão da nossa cidade trancada nas medidas que eles tomaram nesses dez meses desse primeiro ano de governo. Olha só, para vocês terem uma ideia. Eu coloquei aqui alguns apontamentos do nosso governo atual. Olha que interessante. O que fizeram nesses dez meses? Tiraram a nossa rodoviária velha e acabou com a rodoviária velha. Poderia ter feito uma rodoviária velha urbana e valorizado os comerciantes ali. Os comerciantes foram aniquilados. Quando as pessoas foram mandadas embora ali do seu posto de trabalho e comprometeram sua família. Outro detalhe que a nossa gestão desse governo fez. Tirou a insalubridade do funcionário público. Olha que interessante. Uma coisa que deveria ser resolvida com boa conversa, com uma boa discussão. Democracia. Novecentos funcionários de uma vez só perderam a sua insalubridade. Trocou a vacina dos diabéticos. Olha que coisa absurda. E colocou uma mais barata. Pessoas acometidas por situação de saúde sofrendo. Olha que interessante também. Aumentou a tarifa da Zona Azul. Cinquenta por cento mais cara a nossa tarifa da Zona Azul do que a nossa cidade vizinha, São José dos Campos. Olha que interessante. Aumentou também a tarifa do transporte coletivo. Aumentou a tarifa do transporte coletivo. Vocês já imaginaram? Em dez meses de governo, quantos erros o nosso prefeito fez. Parou também a construção ali do pronto-socorro da Davi Lino. Está parada a construção. Outro erro. Fechou o postinho do paulistano com a justificativa que abriu o outro ali na Santa Cruz dos Lázaros. Gente, não poderia ter ficado dois postinhos para atender a nossa população? Deixou o curso... Desviou o curso do Rio Paraíba. Uma afronta. Eu diria que é um crime ambiental o que foi feito aqui embaixo da nossa ponte do Rio Paraíba. A custa do quê? A custa de falta de água na nossa cidade, que poderia ter sido visto há mais de seis anos atrás. E gastando mais de dois milhões de reais do nosso bolso. Então fica aqui os meus apontamentos com relação a todos esses erros que o governo tem feito na nossa cidade. E eu aqui nessa casa tenho falado inúmeras vezes em prol disso, para que ele seja um governo mais aberto à discussão. Para que ele possa ouvir mais a população. Pedir reuniões para que a gente pudesse fazer com os comerciantes ali na Praça do Rosário, na reforma que foi feita ali. Porque nós queríamos que fosse feito um estacionamento em 45 graus ali. E eu não fui atendido. É interessante a forma que esse nosso governo vem tratando a nossa administração. Agora perceba o seguinte. O governo federal disse que vai enviar para Jacareí 5 milhões e 200 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia. Agora a pergunta é. Como vai ser investido esses 5 milhões e 200 mil reais? Realmente, olha gente, não é brincadeira. É uma vergonha. É uma vergonha. Como pode um governo ser tão trancado dessa forma e não ouvir a população? Essa semana, reforço, estivemos ali no protesto juntamente com a Guarda Civil. E novamente nós pudemos ver o governo inquisitivo que nós temos na nossa cidade. Por isso eu peço para que você que está nos assistindo, nos acompanhe no nosso trabalho. Nós estamos em prol em defender a população. Nós estamos em prol em ver a família nessa cidade crescer. Eu agradeço a todos. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.